Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Eu sou a Duda E a gente tá aqui pra mais um vídeo que a gente comprou A gente e eu Eu comprei pra gente Que é isso aqui, mano É o Harry Potter Wizard Wars Que é um xadrez com damas, mano A gente comprou na Super legal brinquedos aqui Não foi patrocinado, mas inclusive se vocês quiserem mandar pra gente A Xalingo Brinquedos Ah, eu falei que a gente ia abrir Ela já tá cortando o negócio Vamos lá, gente Parece que é muito legal Enfim, deixa o like aí A gente comprou porque só se viu por uma vez, né amor? Vamos lá Vamos tentar não rasgar muito Porque a gente vai ter que guardar Bonitinho Só não é o meu canchão Sim, né, mas o plástico também Vamos Isso aqui, ó Guardando o plásticozinho Ah, eu comprei uma sacola pra guardar as caixas Ah, então a gente não precisa mais nem da caixa Vamos lá Plástico, ok Olha, é um box Mostrar pra câmera, mulher Ela não quer mostrar pra vocês, gente Ó Cuidado Bonitamente aqui Ó, já veio um negócio grudado aqui, ó Veio umas regras, ó Regras do xadrez Veio pra você O que é isso aqui que tem escrito aqui? Maria Lima Madeira um turno Sei lá, mas tá grudado aqui, ó Na caixa Não me pergunte o porquê Mas enfim, veio o manualzinho Bonitinho Olha isso aqui Olha o jeito que vem, galera As peças de xadrez pra gente montar Dos dois lados, ó E as peças de dama Caraca, que bonito E vem o tabuleiro Todo trabalhado no brilho E o que mais que vem? Vem as pecinhas pra gente deixar eles de pé, ó Porque daí a gente tem que encaixar, né A gente vai... Amor, vamos... Ele não dobra, né Como é que põe ele dentro disso aqui? É, que as peças, né O tabuleiro não dá Mas enfim, eu vou dar um pra ela Pra gente desgrudar E um pra mim É fácil, ó Já saiu, ó Olha como é que é, ó Tu só pega aqui Ele já sai, ó Já é cortadinho, ó Esses redondinhos, ó Pra vocês verem São os de dama Esses aqui, ó Por exemplo Debaixo Tipo esse aqui, ó É xadrez Deixa eu mostrar já Que essas peças aqui, ó Pra vocês verem Como é que funfa Ai, Deus, que funfa Tem que ser devagarinho Por exemplo, ó Ela vai encaixada aqui, ó Se eu conseguir Foi? Foi, ó Ela encaixa assim, ó E forma uma basezinha, ó Vocês estão vendo E fica E fica assim, ó No tabuleiro, ó Bem bonitamente Enfim Não acabar de tirar aqui o resto, ó É bem fácil, ó Nossa, o que que acontece? Esses aqui ficam É, tem uns que é só cuidar ali Pra não Tirar devagarinho Lado pro lado Os meus estão sendo bonitinhos, ó Ah, os que ficam aqui, ó Saiam assim Ah, não Os que ficam mais na beirada Estão saindo bugados Mas enfim, ó É só cortar É um pedacinho do papel Mas enfim Ó Estou tirando Aqui a maioria já vem Ó Certinho Deixa eu mostrar as peças As peças são muito bonitas Olha só E nenhuma se repete, galera Tem os brancos são os do bem Os pretos são os do mal Tem o gato Tem o... Olha o Voldemort, galera Olha o Voldemort Que bonitinho Esse é pra ser o Voldemort, eu acho Não, não Esse não é o Voldemort Tá aqui O Voldemort tá ali Esse eu não sei quem é Um comensal, eu acho Comensal da... Ah, pode ser Comensal da morte A única coisa que dá pra ser, eu acho Tem até, ó A fada, ó Não é a fada É o... Meu Deus Eles que gritavam Não, é a Mandraga Não, é a Mandraga É outro Que eles congelaram no filme Daí eles capturaram Ah, é verdade Verdade Que congelo Tem uns que a gente não conseguiu identificar Aqui é o professor Aquele do Maldon Filme 1 Pedra Filosofal Aqui é o Superman Parece, mas não é Então pegue Yeah E acabamos aqui Com a Bela... Eu acho que essa aqui é a Bela Trens Olha assim, ó Tem, aham Ela tem aqui, ó Que eu disse daqui, ó E todos... Olha como é que é, ó Os peões são as corujas E os peões do... É que tu tá fazendo Acho que não tá, né Tá saindo bugado Ó Ó, pra vocês verem Os peões do mal E os peões do bem, ó Ó, a coruja E aqueles bichinhos, ó Então, mano Tem uma diferença Do mal e do bem For example Os do bem são o Harry Potter E o do mal o Voldemort, ó O rei Esse aqui é o rei Deixa eu ver quem é a rainha Ó, a torre, o Sirius O Sirius e a torre É quem é esse aqui, gente? Esse aqui eu fiquei em dúvida agora Deixa eu ver se diz o nome das peças De todo mundo Acho que não vai dizer Não diz o nome de todos os personagens Ia ser legal se dissesse E daí vocês... Como eu falei, ó Os do bem são os... Os branques... São os azulzinhos Tem que fazer uma forcinha Pra encaixar, galera Eu só digo isso, ó Bota aqui E... Pera aí Pra não arranhar Nenhuma peça Bonitamente Você dá uma apertadinha, ó Vai ficar assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no outro ângulo Ó Como é que vai ficar, ó Esses são os do bem, ó Vocês botam aqui E esses são os do mal Que na verdade eu botei errado Aqui é pra ser azul, ó Mas ela sai fácil Mas ela vai ficar marcada na peça, ó Querendo ou não Porque ela aperta, ó É, isso aqui é pra ficar fixo, né gente Não tem por que tirar Mas enfim, ó As peças que eu mostrei pra vocês, ó Bonitinho O de dama E esses redondinhos, ó Tem a mesma coisa O do bem O do mal Gente, é isso Não tem muito mistério Deixa eu pegar a caixa aqui, ó Fica Fica isso aqui E, ó A caixa bonitamente Harry Potter Wizard World Com jogo de damas 32 peças de xadrez 24 de dama de madeira Ainda tem um relógio de xadrez digital Que a gente tem que baixar Mas é isso, ó Tops Ó, como é que é O rei e a rainha A rainha Hermione O cavalo Claramente é o Weasley E o outro lado Pra vocês verem, ó Peraí E ainda vem uma sacolinha, ó Galera Eu pensei que era uma sacolinha preta, gente Acompanha a sacola Para guardar peças Xalingo, ó Olha o tamanho da sacola Eu acho legal Pra não perder as peças, ó Por mais que esteja na caixa Depois que tu tira disso aqui, ó Tu não vai querer colocar de volta Então a gente bota todas as pecinhas aqui, ó E é isso E aí, amor O que tu achou? Acho ótimo Achou uma ótima aquisição E quanto custou, né? Uma coisa muito importante Gente, isso aqui custou 100 reais Tabuleiro de damas De xadrez A gente pagou mais Porque é do Harry Potter, né? Todo tematizado Tudo bonitinho Então a gente pagou Por causa disso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Peraí Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like aqui Amor, amor Amor Se inscreve no canal E se tu quiser ver mais coisas aqui Ou quiser ver depois de um tempo de uso Comenta aqui Então valeu Falou E fui